Oi, gente! Eu sou a Camila Lourens e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce Dá um frio na barriga quando a tua bunda mexe O primeiro vídeo de hoje é quem acaba com o pirulito primeiro... Só. Quem acaba com o pirulito primeiro? E automaticamente essa pessoa ganha. Então, é isso. Tá aqui, cinco pirulitos do tamanho tradicional, né? Porque tem esse aqui também maior e tem também o pirulito menorzinho, né? Mas esse aqui, médio. E é isso. Vamos ver, vamos marcar o horário que vamos começar pra ver como vai ser, beleza? Vem pra cá, Ailinha, Glendinha! E agora eu quero chamar dois boquinhas nervosas pra pirulito e o Gerardo! E o Gerardo! Não é pra cá, né, gente? Vocês acharam que eu só ia chamar normal? Não, não, não! Não, não, não! A gente vai ter uma piada aqui, eu acho que... Piada não! Vou contar com o pessoal uma... É isso! Fato de vocês! Fato de vocês! Oi, querermosas! Toma aqui, seu pirulito! Eu quero menor! Só você, mas tudo a mesma coisa! Não conversa não, né, por favor? Você gosta do grande, Ságio? Não quer rita, tudo igual! Não quer rita! Tudo igual! Tudo igual! Vambora, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo! Se perdeu, passa baratona, cabelo alô, e somos três vídeos por dia! Meio dia, quatro horas e sete e meia! Sábado, domingo! X! Terce e sexta! Cheguei aí com a sua filha do canal! Com a mão do meu canal, geral! É graça! Não pode ponder, não pode quebrar, tá bom? É isso! Primeiro a acabar! Ganha! Vamos lá! Todo mundo já tira aí do saquinho pra gente poder começar da mesma hora! Então vamos lá, quatro e dez! Tirou, Gê? Tirou, Gê? Tira! Quatro e dez! Um, dois, três! Foi! Tava pensando, a gente ia ficar um pouquinho calado nesse vídeo, né? Vai ser difícil! Nossa, já ia falar que me estressa muito a pessoa que não tira o papel! E o palitinho! Mas eu não tiro, não! Eu tô me sentindo muito na escola, Gê! Eu tô me sentindo muito na escola, Ninguém te abrigou, você não tinha que saber! Nossa, mas eu juro pra você, você é incrível! Cala, fica assim! Eu falei pra você, a gente te ama! Eu falei pra ele que eu não podia! A gente te ama, mas você é mais... Que isso, amiga? Que isso, Gleida? Eu tô! Eu posso ficar assim? Pera, pera, pera! Já aconteceu com você, de acontecer isso e esse, e tipo, você fica... Só se pede lá! Eu fiquei assim na cara! Tá bom, tô brigando, chiclete que acontece! Vem aí! Amiga, é muito ruim ficar assim, não é? Porque agora você não vai aguentar nem conversar! Horrível! Não! Na minha escola eu não podia chupar brilhito! Aí eu fazia isso, ó! Eu pegava o caboclo na boca pra ninguém ver! Nossa, a escola não podia vender? Não podia chupar! Sabe o que eu vendia? Sério? Esse foi o meu primeiro trabalho na vida, eu acho! Eu levava na minha bolsinha, pirulito, comprava 4 reais o saco, e vendia cada um com 25 centavos, e tinha tipo 50! Faz aí, vocês que vão dar matemática, o que eu faço na calculadora? 0,25 vezes 50! 0,25 vezes 50! É o que, amiga? 0,25 vezes 50! 0,25... 12,50! É? 12,50 eu comprava dois sacos e me sobrava 2,50! Não, 4,12, eu comprava três sacos! Olha o que você vê, né? Nossa! Gente, me emocionada! Meu amor de Deus, empresário, gente! Aí, eu vendia também, eu vendia pirulito, Big Big Pop, e vendia também, ah, aquele do amor também, e vendia, depois uma época eu comecei a vender brigadeiro, mas aí brigadeiro era muito chato, porque tinha que ficar fazendo um dia antes, e levava, e não era tão fácil de vender na bolsa, aí o povo da escola começou a falar, não pode ter venda dentro da escola. Ah, mais complicado. Aí o pirulito era clandestino, então você sabia qual era vendedor do pirulito, tá pra mim, chup, 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 entendeu? Juro que você é. Quando que eu acho, na oitava série, ó, sétima, sexta, sei lá, você vendeu o quê? Eu vendia geladinho, só que não dava certo, porque eu comia tudo. Não, não dava certo, porque era 6 horas da manhã, a aula, ninguém tava chorando. Não, eu estudava tarde no ensino médio, aí eu chegava lá uma hora, eu até vendia bem, o problema é que eu comia tudo. Nossa, mas na porta da sua escola não tinha uma vendedora oficial de chup, chup? Tinha, tem, é. Então quem comprou a sua aluna? Ah, o de chup, chup não. Na minha aluna oficial, de chup, chup. Cachorro quente? É. Tinha um bolso de brigadeiro. Minha denissa. Nossa, a nossa vendedora oficial, ah, não, você não é da minha escola, não é você, você já foi. Você lembra da nossa vendedora? Era a Una, você lembra dela? A Una é minha amiga. Caraca, né, esse tipo dela era bom demais, ela começou a fazer uns gourmetzão de chup, leite condensado inteiro. Ah, e nessa coisa tinha o flopado de jeito também. Tinha o flopado. Nossa, eu acho sinceramente que eu tô vendendo, eu tô vendendo até hoje, o cara deixou a chup chup lá na escola, lá, eu tô vendendo a lei. Eita, bebê, todo mundo tem isso. Inuscita, inuscita. Todo mundo tem uma dica. Todo mundo tem uma dica, eu vou começar a prender bala, essas coisas. O negócio de vendefiado, esse povo vendefiado sempre se dava mal, porque alguém deixava de pagar. É, não, tô sempre mesmo. No caso, a Aiva. Quem falaria que a Aiva ia deixar de pagar? Caloteira, caloteira. Pessoal, amanhã, leva... não, e eu ia comprar as balas, né, aí eu chegava assim, eu mostro pra mim de bala, ela tinha a mesma. É a Cleia. A Cleia. Ai, eu não me deu pra ela. Não me deu pra ela. Ai, você tá devendo a Cleia. Não me deu pra ela, porque é tudo de bebê, nada. Ou não, eu tô no caderninho dela, não, eu tô devendo ela, não. E ela tinha o caderno, porque a caderno devia mais de 200 reais, porque o meu bolinho dela era mais de 5 reais, o poupé era todo dia. Tinha um amigo meu que devia, tinha o chão pra ela. Quando eu tinha que comprar strident, 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 strident... É, o chão pra ela, né? Ela tava trabalhando pra dar comida pra ela. É, ó. Minha moral. É o Fidel, ó. Não, é porque tem a lanchonete oficial, tá, galera? Tem a lanchonete oficial da escola, que vendia tudo isso também e tudo mais. Aham. Mas o chup-chup, daí dá uma quantia de fora. A minha não tinha nenhum. Mas o que que acontece? Eu estudei em duas escolas. Uma, eles davam as coisas. Tinha gente que tinha hambúrguer e tal, e tinha a outra que não tinha nada. Não. Já que eu estudei que davam as coisas... Você estudou na minha por quanto tempo? Seis meses. Não. Nossa, hein. Não sei. O que que cê vê se vai sair? É porque seis meses você já passava o ano. Na minha, na gente? Ah, não. Na gente só me estudou em um ano. Tá doido, meu filho? Na gente foi onde eu tomei minhas três aprovações. Seis meses. Seis meses já passou de ano. Isso aí tão ruim porque tem gente. Pior que você é inteligente, né? Você não quer tomar nenhuma rapelação, né? Eu tomei duas. Ah, não. Se é porque eu e eu. Tá tirando. Tá tirando. Seis meses. Tá tirando, pô. A gente não ficava depois. Explorava pra professora. Eu se humilhava. Pô, um pouquinho, professora. Você não escreve, pô? Sim, um pouquinho. Esqueceria pra professora de ano. Ah, meu filho. Eu me humilhava em toda a prova no final. Eu falava, prof, eu te amo muito. Ah! Me humilhava. Me humilhava. Pelo amor de Deus. Olha o cara me fala que eu faço isso em seis vezes. É porque eu achei que era o Rui. Você também estudou ele? Eu ensinei no Rui também. Você levou bomba lá? Não, no Rui eu saí. Seis meses. Não, Rui é difícil tomar bomba. Aí eu fui pra outra escola. Não é não, velho. É difícil. Eu também vou lá. Mas vocês dão o subjetivo lá. É, semestral. Eu passei mesmo, fui na carreira. Porque eu acabei mesmo. O legal é que nós tomamos uma resenha muito feita aqui. Não, e muito íntimo, né? O ponto vai saber. Mudamos de assunto, gente. Mudamos de assunto. Porque a galera que tá assistindo nós é Brasil. Eu vou contar pra vocês. Uma vez, eu estava numa escola. Tipo assim, eu tinha acabado de cair na escola. Aí eles deram laranja. Aí começou a guerra de laranja, mano. Aí eu taquei a laranja, meu filho. A laranja é cabulosa. Pegou na cara da menina. Aí eu fui pro direitinho. Mas eu não sabia. Eu só taquei. Eu taquei. É tipo assim, ó. Taquei no tumor. Aí foi pegando a menina. Aí eu fiz por dois dias. Mas eu fiz por dois dias que nasceu. Uma vez eu vou pegando a menina. Uma vez eu vou pegando a menina. A menina tava do lado. Então, se você tá pegando a menina. A menina é a do mundo. Outra coisa do mundo. Então, pode ainda. Nossa, o que isso? Eu tô pegando a menina pesada. Uma vez eu tô pegando a menina. Eu tô pegando a menina. Mas eu tô pegando a menina. Eu não vou falar mais. Caraca! Quando que eu faço, você tá peritando em mim. Tá secando! Aqui, sabe um rolê esquisito de amor comigo? Eu tomei uma suspensão de dois dias pra pular na piscina. De dois. Eu passei na escola. Tipo assim, antes do normal. Aí, eu e a galera que tinha passado, pulamos a gradinha da piscina e pulamos. Tão bastante junto, né? Tão bastante junto, né? Tão bastante junto, né? Tão bastante junto, né? Total. Seu tá acabando, eu tô melhor pro seu. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Nossa, você é muito inveja, eu juro. Tá do mesmo jeito. Eu não vou procurar. Meu Deus, a gente vai procurar. O problema é que eu tô me segurando pra não morder, velho. É. É, nessa hora é difícil. Ô, se você roubar um pouquinho... Ó, o da área já tá sempre ali. Gente, vocês já fizeram isso? É meio nojento. Eu acho que a gente tá com isso tudo porque a gente ficou conversando demais, fiata. Mas você já roubou o pirulí dos outros? A boca dos outros? Já. Eu acho que eu nunca fiz. Eu já fiz muito. É, fiata vai dar um peito pra mim. Eu já fiz por ele. Nem escola, eu vou um caldo na boca pra mim, menina. Eu... E, e, e... A Glenda ficou muito nervosa. É que você tá chupando. Eu peguei sobre ele. Eu peguei muito, muito, muito. Pai, eu acho que eu nunca fiz isso. Não, isso é normal? É. Isso é normal? Olha o que é, pô. É normal. Nossa, eu não acho que isso é normal, você acha? É na minha escola, mano? É. Nossa, deu uma hora pro pirulí daqui na bochecha, ó. Que é fácil arrancar, então a gente... Meadinha, senhor. Meadinha, senhor. Meadinha, ó. Eu acho isso invasão. Caraca! Tirar o pirulí depois invasão… Vocês já… Vocês já alinharam meadinha? Meadinha, você tá comendo… Sim. Tem que ficar com o dedo cruzado. Se alguém pedir meadinha aí, se você não tiver com o dedo cruzado, tem que dar metade do seu. Aí eu já tive que dar meus negócios várias vezes, velho. Nossa! Você já teve que dar os negócios. Como, meu sábio? Não mudaram, acabou. Acabou? Faz isso, ó. Faz isso, né? Aham. Mostra aqui, ó. Mostra aqui, ó. Caraca, você foi muito… É. É. Cris. Ó, gente, ó. Eu acho mais rápido. Hum? Eu vou chifar que aí o pirulí tem rapidão pra acabar. Hummm. Tá bom. Esse é o vídeo. Todo mundo medindo. Esse é o vídeo. O que aconteceu? É, velho. Mas, ó. O jeito que vocês estão é melhor do que o nosso. Aqui, ó. É muito difícil pegar esse finalzinho, velho. Mas vai chegar a minha hora também. Só que eu tô com medo de morder pra tirar. Morder morder. Hummm. Cheguei. Não. Não, tá louco. 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 Gente, isso é uma prova de ansiedade. Nossa, tá me dando a chuva já. É porque eu não consigo mais. Eu gosto que é morder o chifre. No início do vídeo a gente falaram. A gente não vai conversar. Né? Nesse vídeo. A gente começou no vídeo todo. A fofoca da escola foi isso. Como que vocês eram na escola? Vocês eram mais quietinhas ou vocês eram mais louco? Eu era. Quetinha. Estudioso. Estudioso não, mas eu tinha poucos amigos. Ah, depende. Tem gente que acordava tudo e tem gente que acordava louco. Alguém já acabou? Não. Hummm. Hummm. Tira na mão e vê. Toma pra suja? Caraca. Ai, que nojo. Ah, tudo bom. Nossa, tá faltando essa bolinha vermelha praticamente. Nossa, tá faltando essa bolinha vermelha praticamente. Nossa. Tira pra suja. 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 A do outro lado falta. Falta, falta. Olha isso. Ah, tá. Como tá o seu? Eu também. Mandou lembrar se desseu. Desceu? Não se chegue. Vem cá gente que vocês verem o meu. Ai, gente. Ai, gente. Não se chegue. Ai, gente. é tão pior. Gente, eu preciso contar uma coisa pra vocês, mas vai ser muito difícil. Por quê? Olha o que eu achei. Não, mas já acabou. Acabou em volta, acabou. Falta o Ian. Deixa eu ver o seu. Não, que isso, pô. Que isso? Ah, você roubou, você roubou. Ela machugou? Não, mas ela ia perder pra ela, viu? Como é que tá? Meu irmão ganhou. Pera? E se eu queria falar para Riben. Mas eu não acho que ganhou, não. Ganhou? Não, ganhou. Ganhou 5 minutos 5 minutos. Ganhou 5 minutos, ganhou, tá brincando. Não, Pele, rapa. pele, rapa, ganhou 5 minutos. E você, machuou. Machuou. Drummond, você é o Chupador no piscel? Aêêêêêêê. Porичado, poricado, poricado. Quantos minutos? 15 minutos e 45 minutos. Eu achei que ia demorar mais. Se fosse mordeu, ela acabava em dois. É. Arrasou. Arrasou. Deu segundo lugar e ficou a Ayra. Terceiro, Lenda. Ó, vou tentar fazer um... Quarto, acho que o Jean. Depois? Depois quinto, eu, né? Ela já mordeu. Ela já mordeu também. Eu bem que perdi. É, mas ela já tava lá no final, né? Querendo tirar o mérito dela? Não. Essa é assim, é verdade. O Jean é querendo... Gente! Deixa o like, inscreve no canal e ativa o sininho. De noite, que a sábado não perdeu nenhum vídeo. Se perdeu, faça a maratona Camila Lourdes. Temos três vídeos por dia. Meio dia, quatro horas e sete e meia. Sábado e domingo. Um. X. Sexta. Ó, cheguei com a torcida do canal. Então manda pra geral. E é isso. Dumont, você ganhou. Parabéns. Arrasou. E até o próximo vídeo, família. Tchau.